Olá, princesa e princesa! Bom, no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, espero que vocês tenham gostado do vlog de Ubatuba. Eu acabei de sair do banho, então eu tô me arrumando, né? E bom, no vlog de hoje, o que eu quero vir falar? No vlog, ó. No vídeo de hoje, o que eu quero vir falar pra vocês? Eu vim falar sobre o sorteio, como vocês puderam ver no título. Vai ter um sorteio aqui no canal, e quando esse sábado ou domingo vai sair o resultado, eu tinha feito esse vídeo antes de ontem, só que não enviou, então, né? E bom, eu me inspirei nesse vídeo, né? No canal da Isa, Isabelle Caroline, que vai estar aqui na descrição, o nome do canal dela aqui na descrição. E, tá bom? E a minha rede social vai estar aqui na descrição, tá? E as regras também vão estar aqui na descrição. E, se você que assistiu, vem comigo mais antes, já vai deixando seu like e se inscreva aqui embaixo no canal, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, gente, como que vai funcionar esse sorteio? É, vai ser tudo bem civilizado, vai ser uma coisa simples, então, qualquer pessoa pode participar. E eu vou falar as quatro regrinhas que precisam ser cumpridas. Sim, gente, basicamente quatro regrinhas, que são muito simples, tá bom? E eu vou conferir, por exemplo, assim, a fulana ganhou. Nossa, você sabia que eu ganhei o sorteio lá do canal da Bruna? Ai, mas sabia assim? Eu não fiz uma regrinha. E ela sorteou meu nome, então eu já ganhei, né? Ai, você viu? Ai, então, né? Ai, eu vi. Ai, então, eu espero que ela não repare, né? Mas, sério que você não se inscreveu no canal, gente, ela vai ver as regras. Então, ela pode até ter sorteado o seu nome. Mas aí, ela vai ver se você tá inscrita no canal e você não vai tá, você vai perder o concurso. É melhor você se inscrever. Porque antes que ela veja, porque se ela ver, hum, eu acho melhor não. Olá, princes e princesas. Então, o resultado do sorteio de hoje, como eu já falei pra vocês, foi a fulaninha. E a fulaninha, infelizmente, ela ganhou, mas infelizmente ela não foi inscrita no canal. E eu vi que ela tava inscrita e agora não tava inscrita e agora tá inscrita. Então, do mesmo jeito, não valeu. Então, eu vou te sortear novamente. Bom, gente, vai ser tipo isso que vai acontecer. Se você não cumpriu uma das regras, você não vai ganhar, tá bom? Então, vamos para a primeira regra. A primeira regra é ser inscrito no canal e ativar o botão de notificação. A segunda regra é dar um like aqui embaixo. A terceira regra é você me seguir em todas as redes sociais que vão estar aqui na descrição. E a quarta regra é comentar aqui nos comentários, obviamente, hashtag participando. Que daí eu vou colocar no papelzinho e daí você vai participar do sorteio, tá bom? E como eu disse, eu não sei se eu disse ou não, mas o que vocês vão ganhar vai ser uma intro. Vai ser bem, bem, bem simples essa intro. Daí eu vou entrar em contato com você. E daí, é isso. Você ganha uma intro. Então, foi isso, gente. Foi um vídeo bem rapidinho. E eu peço pra vocês, gente, deixar perguntinhas aqui. Porque quando a gente atingir 100k, eu vou gravar um vídeo de hashtag bruhesponde. Então, deixem aqui embaixo perguntas que vocês querem saber sobre mim, tá bom? Um big beijo e tchau!